Analisando o sonho, aqui, ela disse que ia comprar uma lanterna, e na hora que ela foi comprar a lanterna, a dona da loja trocou de lanterna e disse que não era do jeito que ela queria, e deu a lanterna que quis, ou seja, a dona quis dar a lanterna que quis. Moral da história do sonho é que, primeiro é a lanterna, ou seja, um dom, uma capacidade, algo bom que você ia comprar, adquirir, aí depois a dona da loja lá disse que não é assim, você vai usar a lanterna que eu quero. Então, a moral da história é que tem alguém interferindo na sua vida. Você quer um determinado tipo de lanterna, mas a dona não quer que você tenha, e que dona é esta? Seria o encosto, o espírito? Por que ela não quer que você compre a lanterna que você quer? Por que você tem que usar a lanterna que ela quer? Então, o sonho mostra interferência. A moral do sonho não está nem tanto na lanterna, mas a escolha que alguém fez para você, alguém está escolhendo algumas coisas para você na vida. Alguém está, em vez de você escolher as coisas, ou o que você quer escolher, acaba alguém interferindo e não deixando você escolher. A lanterna está ligada a dons, a capacidade, a vida, em termos de uso de vida. E como é que ela não quer que você use a lanterna que você quer? Você não foi comprar? Você não foi pedir? Então, a moral do sonho quer dizer o quê? Quer dizer que tem alguém interferindo na sua vida fortemente. Você vai viver a vida que ela quer. É, Cristina, Cristina diz, imposição. Alguém está impondo. Essa dona dessa loja que você foi comprar a lanterna, por que ela está fazendo isso? Que dona é esta? Seria uma territorial? Seria um espírito? Por quê? Então, isso tudo tem que ser visto, não é? Então, o sonho está avisando para você. Tem alguém fazendo uma imposição para você e essa imposição é ruim, porque você quer usar um determinado tipo de lanterna e ela, ou seja, essa pessoa, ela quer que você use a lanterna que ela quer que você use. Então, alguém quer que você viva do jeito que essa pessoa quer. Ela tem essa autoridade? Que autoridade é esta? Você não está comprando? Você está pedindo? Então, possivelmente, possa ser um territorial, um anjo, que não está querendo deixar você usar o que você tem que usar, de viver aquilo que você tem que viver, o jeito que você quer viver. Agora, se ela faz isso, é porque ela tem alguma autoridade. Moral do sonho? Você está sendo imposta a viver do jeito que os oito querem, e não do jeito que você quer. Interessante demais, não é? É. Isso pode estar acontecendo, isso pode acontecer, ou já está acontecendo. Então, lembre do que eu falei no sonho, os três templos do sonho. Isso poderá estar acontecendo, poderá ter sido algo do passado e poderá ser algo do futuro. Ok? A lanterna é bom. Todo sonho com lanterna é bom, só não é bom quando a lanterna está apagada, quebrada, quebrada, não é? Tem esses pormenores aí, tá? Ok? Deixa eu ver, tem mais algum detalhe sobre a lanterna? Deixa eu ver aqui.